Salve minha tropa santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. O que era para ser uma declaração de amor ao Flamengo virou menosprezo ao Santos. Inúmeros conselheiros, conselheiros e até membros da direção do Santos estão revoltados com o Marinho. O atacante de 31 anos deixou muito claro o que pensava e não assumia quando estava na Vila Belmiro. Tinha toda a consciência que não conquistaria títulos enquanto jogava no Santos. Ele era próximo da direção e sabia que o clube devia mais de 300 milhões de reais, chegou a ser proibido pela FIFA de fazer contratações, por calote. Não havia como concorrer de igual para igual com adversários em condições financeiras definidas, como o Palmeiras, por exemplo. Marinho assistiu às vendas de jogadores importantes como Soteldo, Lucas Veríssimo, Pituca. Viu o clube perder Yuri Alberto, que não quis renovar. Assim como Cuca ir embora para o Atlético Mineiro, sem dor na consciência. Mas a direção santista não gostou de tanta sinceridade do atacante. Assim como torcedores que passaram a hostilizar o jogador nas redes sociais. A cúpula acredita que o clube, bicampeão mundial, berço de Pelé, Robinho e Neymar, deveria ser tratado com maior respeito por Marinho. Não aceitam que as declarações do jogador ao UOL, mesmo se estejam corretas do seu ponto de vista, Nos dois últimos paulistas, o Santos evitou o rebaixamento na última rodada de classificação. A fragilidade técnica do elenco é indiscutível. Mas os dirigentes e torcedores santistas não querem saber. Não admitem o que chamam de ingratidão. E Marinho resume como sinceridade. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Diga nos comentários. Diga nos comentários.